A madre que cuida de nós desde o início, cuida de toda a comunidade, cuida de toda a gente. Se chama Angelina, mas o nome é de santo, é Mayamba. Mayamba? A senhora me ensinou uma música. Mas não se lembra mais. Que mistura caboclo com ternos de rei. Tem um meio que tem o chum, parecem várias canções juntas. Não sei nem se eu posso cantar. Pode. O aldeia, o aldeia, o aldeia. Boiadeiro é com sua lei. Senhor Marujo é com sua bebê. Glória. 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 Dona Florita nos mandou chamar ele Se lê loá Se lê loá Oh aldeia Oh aldeia Oh aldeia Oh aldeia Tuari Tendê Tuari Tendê São os caboclos, né? Eu só falo aldeia, né? Oh aldeia Oh aldeia Oh aldeia Tuari Tendê Oh aldeia Ah, sim Ela é mencionada essa música Conoce, isto deve ter Não sabemos a idade Para mim, quando mira pelas palavras Por a conjunção e por tudo que a história diz Parece o encontro dos índios com os negros A primeira miscigenação A melodia tem como algo muito angola, católico, indígena E parece estar mirando a história do Brasil e a vontade de liberdade e de migigrenação também como um propósito de ser humano ser uma raza pura, não uma raza com distintos colores, ou seja, para o homem puro, quem é o homem puro? O homem puro ele não tem cor. Ele 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 É porque o orixá vai o acompanhar melhor do que o homem que só vai o orixá quando está necessitado. Então, eu peço sempre a esses guias de luz, como o Mayamba, que me inspire, que me traga o caminho da pureza e da bondade. Foi a resposta que ele veio me dar. Está bom? Foi bom a sua palestra, ele agradeceu. É só, é só, é só, é só. É só. É só, é só. É só. É só, é só, é só. É só, é só. É só, é só. É só um momento que sempre será sagrado, sempre será segredo. Quando o santo adentra seu quarto, é privativo, é o do santo. É igual. Diante do mundo, o santo se apresenta como agora. Isso é um honor para a humanidade, saber que os espíritos de luz estão ao nosso lado. O santo se apresenta como agora. O santo se apresenta como agora. Todos que estão ausentes, faúde, prosperidade e paz. É meu, é meu, pois o zumbi que me deu, é meu, é meu, pois o zumbi que me deu. É meu, é meu, pois o zumbi que me deu, é meu, é meu, pois o zumbi que me deu. Deus quer te ajudar, Deus quer te ajudar, saúde e prosperidade, em tarde para ganhar o lar.